Muito bem, estamos de volta com o Bande Cidade e é hora do comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. Como vai, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo? Ronaldo, Pesão, Pesão, Pesão. Prisco, Santa Catarina está de luto? É, Ronaldo, Santa Catarina perdeu uma referência, uma perda irreparável, uma figura multifacetada, radialista, jornalista, escritor, professor, advogado. Eu costumava chamá-lo de Mestre Ribas. Formou-se em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com doutorado em Salamanca, na Espanha. Desfruta de um recorde que talvez jamais seja superado. Ocupou uma dezena de cargos de primeiro escalão em Santa Catarina. Nos governos de Antônio Carlos Conderreis, seu grande amigo, Jorge Bornausen e Esperidião Amin. Dois mandatos de deputado estadual. Participou ativa e destacadamente da constituinte catarinense, no final da década de 80. Inclusive, presidiu a Comissão Estratégica de Sistematização. Depois, foi para o Tribunal de Contas do Estado, onde permaneceu 24 anos, dos quais 10 como presidente. Integrante do Instituto Geográfico Histórico de Santa Catarina. E também da Academia Catarinense de Letras, que presidiu. Salomão Antônio Riba Júnior está entre as duas personalidades forjadas por Santa Catarina dos anos de 40 para cá. Exuberância cultural, apuradíssima inteligência e efetividade funcional e profissional. E, claro, aliando-se a esse tripé, envergadura moral e ética. O outro, ou a outra personalidade, Esperidião Amin Elou Filho. Mas hoje o dia é de homenagear Salomão Ribas, que merece a reverência de Santa Catarina. Filho de caçador, Ribas nos deixa aos 79 anos. Vai fazer muita falta. E esse, efetivamente, vai fazer falta. Porque, antes de mais nada, constituía-se num exemplo. É isso, meu caro Ronaldo. Valeu, Prisco. Muito obrigado pelas informações. Até amanhã. Todos os dias você confere o comentário de Cláudio Prisco Paraíso, aqui no Band Cidade. E depois você pode conferir também no nosso portal TVBV online. E aí E aí E aí E aí